Renatão, o que acha do novo papo? Obrigado pelo assinamento. Você sabe o que é isso aí? Ficar sem bater punhenta uns dois anos, pra você juntar mesmo a um negócio. O que você acha desse negócio aí? Acumular. Acumular, o que você acha disso aí? Pra você... Nada, nada, pra você ficar mesmo tinindo, não é isso ou não? Pra acumular mesmo, o que você acha disso, o que? Dois anos. Não, uns seis meses, tá bom? Um mês, uns 15 dias pra você dar um gás ou não? Sem nada, né? Se vai subir, você relaxa. E sem dar bunda, nada, Zé. É que o conhe que recebeu, eu achei ele claro, o negócio era ele, não esqueça. O que? É, a masturbação, a masturbação é luxúria, né? A masturbação é luxúria, né? A masturbação é luxúria, né? É luxúria, você tá buscando um prazer sem responsabilidade, né? O ideal, o ideal moralmente é que você é não ficar se masturbando o tempo inteiro, não. Você comer sua mulher é um presente de Deus, porra. Sua obrigação, inclusive, não é isso ou não? De homem. Se você não comer, porra. Ricardo. Isso, o quê? A tendência é uma hora, né? Ou não? Ricardo comparece. Exatamente, alguém vai comer, não é isso ou não? Alguém vai. O que é isso? Não é isso. Ele não perdoa. Mas tem mulher que dá e que voa, não tem essa conversa, não? O Renatão Olavo era contra a liberação das drogas, e dizia que o traficante viraria CEO. CEO. E aí? Ele era contra legalizar as drogas porque ele achava que os caras que já são hoje traficantes de drogas iam continuar mantendo o controle das atividades, né? Al Capone, quando legalizou a bebida, começou a mexer com bebida? Al Capone? Não. Algum dos caras que mexia com bebida lá, aquela história lá do Senhor da Guerra, você já assistiu aquele filme do Senhor da Guerra com o Nicolas Cage? O cara que tá acostumado com triplicar o dinheiro por semana, meu irmão, vai começar um negócio que vai demorar 10 anos pra triplicar o dinheiro. Meu irmão, isso aí é melhor ficar em casa, não é isso ou não? Não vale mais a pena. Não tem margem, né? Não tem realidade. É isso. Quem é mais poderoso? A Pfizer ou o PCC? A Pfizer tem no mundo inteiro, não é isso? Aí o PCC consegue empurrar o que a Pfizer empurrou nessa galera aí? Hein? Quem tem mais dinheiro? A Pfizer ou o PCC? A Pfizer? E você juntar todos esses traficantes aí, as farmacêuticas, quem que vai ganhar? Quem que tem mais dinheiro? Farmacêutica. Quem que fabricava cocaína 100 anos atrás? Era a Bayer, bem. Tinha cocaína da Bayer. Tinha cocaína dessas empresas tudo aí. E eles vão conseguir... E maconha? O cara vai conseguir competir com o cara da feira? Ele vai sair matando o cara porque tá vendendo maconha na feira? Que for legal? Hein? Pô? Exatamente. O raciocínio é esse aí mesmo. E o cara que decidiu viver na ilegalidade, ele... O caminho mais fácil, ele sempre tem com esse caminho. É isso. Eu sou contra... Eu sou contra... Tipo assim... Eu sou contra pragmaticamente a guerra às drogas, porque a guerra às drogas foi declarada por Nixon na guerra de 70 e todos os países perderam. A maioria das cédulas, no fim da vida útil, tem traço de cocaína nos Estados Unidos. Não tem nenhum país que ganha uma guerra às drogas sem se transformar em uma ditadura que não dá direitos fundamentais às pessoas. E também tem a questão moral. E aqui no Brasil, então, você acha que o caminho da guerra às drogas seria o quê? A legalização? Rapaz, se dependesse da minha vontade, seria a revogação total de todos os crimes sem vítima. Total desregulamentação. É o fundamento. Do mesmo jeito que você tem uma arma em sua casa, não tá prejudicando a ninguém, é um crime sem vítima. O cara plantar um da na casa dele pra ele fumar, ele tá prejudicando a quem? Ninguém. E vem a casa, não é melhor um cara poder vender sementes livremente e a estufa do que ficar esse dinheiro pro vagabundo, pro tráfico de drogas, pagando propina de juiz, de político, de tudo? A questão é que... Tem uma vereadora aqui em Salvador que ela é a favor da legalização de todas as drogas. Ah, eu sou a favor da legalização de todas as drogas. Com criança, não. Com criança, não. Eu não sou a favor da legalização, eu sou a favor de descriminalização. Não tem nenhuma norma sobre isso. Não tem nem lei sobre isso. Se você for raciocinar, a descriminalização das drogas não favorece o trabalho da polícia nem o usuário, ela favorece o traficante. Não. Você discrimina... Se acabar a regulamentação, qualquer um vai poder produzir maconha. Qualquer fazenda vai plantar maconha, o preço da maconha vai pra onde? Não, descriminalizar é acabar, não ser mais crime. Não é isso? Porque o que eles estão fazendo aqui, o projeto do Brasil, é descriminalizar o uso. Não, acho que tem que descriminalizar a atividade, a produção, a porra toda. Não vai ser mais um TCO, não vai ser mais uma contravenção penal, o uso da droga. Mas você vai continuar adquirindo ela na boca. Você conhece a parábola dos trabalhadores das vinhas? Não. Tinha um cara que tinha uma fazenda, que tinha um óleo de umas vinhas. Aí ele contrata os caras de manhã cedo, contrata às 10 horas da manhã, tá doido pra terminar a colheita, contrata às 12 horas da tarde, contrata às 4 horas, contrata às 5 horas, faltando meia hora, porra do sol. Aí na hora de pagar, vai dando um denário pra cada um. O cara disse, porra, bicho. É justo que eu cheguei aqui 5 horas da manhã, o cara chegou 5 da tarde, vai receber o mesmo denário que eu? Você acha justo, velho? Não. Você acertou o quanto comigo? O cara fala um denário. Então, velho, você é homem ou não é? Hein? Você é homem. Você combinou comigo com um denário ou não? Não é bom o meu dinheiro? Se você não tá vendo algo bom aqui, mal são seus olhos, não é isso? Então, tipo, qual é a lição? O combinar não sai caro. Eu não tenho autoridade moral de me meter em um contrato privado de terceiro. Se o cara não enganou ninguém, e o cara é homem, e ele tá fechando com outro cara, eu não tenho nada a ver com isso. Não é isso ou não? Hein? Pelo certo. Se eu concorder, acabou. Eu acredito nisso. Eu acredito que eu não tenho autoridade de me meter nos acordos que você tem com seus brothers. O cara resolveu se meter com criança, não. Vender droga criança, não. Mas entre pessoas adultas, inclusive o cara, na hora que ele liberar qualquer um plantar maconha, o preço da maconha vai subir ou cair. Aí. Nem vai ter a pena mais. Não vai ter nada, não é isso ou não? E alguém, essa galera da alta, o pessoal da alta, vai preferir usar uma cocaína, assim, a origem da Pfizer, da Bayer, que vem de na farmácia top. Na farmácia. Que inclusive se você passar mal, não sei o que lá, vai ter que responsabilizar, não é isso ou não? É. E o governo vai querer arrecadar? Muito. Pois é, por que isso não foi feito? Porque a economia do crime financia o crime, inclusive eleição, não é? Exatamente. Ou não? Os traficantes querem liberação das drogas? Não. Vai acabar o serviço dele. Vai acabar a máquina de ganhar dinheiro deles, não é isso? Mas não vai mudar, não vai diminuir o crime, não é? Eles só vão migrar. Eles vão migrar, mas eles vão migrar para uma coisa menos lucrativa, senão eles já estariam fazendo essa outra coisa hoje, não é isso? Exatamente. Ou não? Verdade. É, o acesso hoje... As drogas pesadas só existem por causa da terceira lei da demanda. Se não houvesse proibição, não existiria crack. Se a maconha fosse muito mais barata, e não existia necessidade de ter skunk. O skunk só existe, porque como o negócio é proibido, você já vai se fuder, se você for pego, é muito mais vantagem você carregar e tal uma quantidade menor. Então, para você fazer isso, tem que aumentar a potência. Quando tinha a lei seca nos Estados Unidos, você acha que alguém vendia cerveja? Você ia... Se uma bebida custasse três ou quatro vezes mais em outro país, você ia levar uma bebida barata, cara? Você queria levar uísque, gin, coisas pesadas, não é isso? Porque você leva uma quantidade grande de valor e um negócio pequeno, não é isso ou não? O crack só existe para dar proibição, senão o crack nunca existiria. Até os craqueiros preferiam usar cocaína, não é isso? Só que o cara não tem dinheiro, tem que usar aquela desgraça, não é isso? Ou não? Você sabe que o crack é o lixo da cocaína, né? É o resto. Na hora que você... Eu não sei dizer. Talvez aumentasse no início o número de usuários, o número de negócios, mas o mercado leva ao equilíbrio. E se o cara quer se matar, ele tem direito para se matar? Hein? Mas quem usa a droga não usa para se matar. Não, mas é... Ele sabe que ele vai morrer eventualmente, né? Ele pode ter, mas ele não usa. Mas ele sabe que vai... É isso, ele sabe. O cara que fuma não sabe que está reduzindo a vida dele? Só que é 10 vezes mais, não é isso ou não? Não é. Tem alguém que cheira cocaína achando que aquilo ali não tem uma chance do cara ter infarto? Ou não? Todo mundo sabe. Os iscos, né? Tem outra aqui. Minha honra, vou lhe refutar em Brasília mês que vem, assinado, escunca. Sucuna. É. Sucuna. Refutar de quê? Deus é que sabe. É segredo, né? É segredo, não contou o que é, não. Tem outra aqui. Sou praça da PM Espírito Santo. Tenho vocação de... PM São Paulo. Tenho vocação de ser policial. Renato, você acha que é válido eu ir para o CFO? Já que não sabemos... Já que sabemos que não vamos abosentar. Ou é melhor se picar do país? Tenho 28 anos. Rapaz, o CFO... Ir para o CFO como praça, ir para o CFO como bestalhão de rua é totalmente diferente. Primeiro que você vai recebendo o seu salário, não é isso? Ou não? É. Eu não vou dizer que não vale a pena você fazer o CFO. Você tem que ver em relação a quê, né? Isso e ganhar na Mega Sena é melhor ganhar na Mega Sena, não é isso ou não? Mas entre isso e continuar como praça, porra, melhor... Fazer CFO. Fazer CFO, né? Você tem que... A decisão tem que ser entre alternativas, não é isso? Tem que ser alternativas possíveis, não é isso ou não? Tem que ter de melhor, né? Tem que ter de melhor. Passou em CFO, vai fazer em CFO. Agora, você não passou na porra, vai dedicar não sei quantas mil horas a estudar pra isso, vai estudar pra falar inglês pra ser policial nos Estados Unidos, não é isso ou não? Mais vantagem. É melhor ele passar três anos estudando pra passar no CFO e mais cinco anos fazendo no CFO ou ele passar dois anos estudando inglês, tirar uma licença aí e ganhar dinheiro, não é isso ou não? Hein? É outra vida que vai ter lá. Porra, é isso, pô. Ele passou no CFO? Não, pensando em fazer. É isso, pensando em fazer é foda, né? Ou não? É isso, mas pensando em fazer... Não tem negócio de licença não remunerada? Vai estudar inglês um ano, quando você achar que seu inglês não pode ser bombeiro ou qualquer porra, meu irmão. Vai ganhar melhor, né? Renatão tá na internet. E se for uma merda, não achar um moleque pra casar, um viado sei lá o quê, não sei o que é dele, mesmo que não pode ser homofóbico, beleza, o cara volta, velho. Não tem licença na polícia, não consegue licença de dois anos pra licença particular? A polícia não tem interesse que o cara vá fazer um curso de inglês? Hein? Se qualificar, né? Porra, até aqui em Salvador, pô, é difícil você achar um praça... Não tem os caras que... No Bebitu. Os caras não têm interesse? O cara que fala inglês melhor ou não? Hein? Tem. Hoje o nível dos praças subiu muito, pô. No meu curso de formação eu mesmo tinha advogado, contador, vários... Rapaz, você já viu uma coisa que eu não entendo, velho? Quando você entra na delegacia parece que você tá numa borracharia, velho, numa porcilga, velho. Os caras tudo vestidos, tirando o delegado, né, que geralmente é um pouco mais moralizado, mas a galera toda tudo maltrapilho, velho. Lixo no chão, mofo, um negócio derrotado. Você chega num quartel do país da África mais fodido que tem, e não tem um papel no chão, velho. O cara não tem um botão faltando na roupa, é mentira o que eu tô falando? Militarismo, é. Militarismo, é. Rapaz, você entra na delegacia de polícia, tá todo mundo ganhando bem com uma porra, mofo na parede, um negócio assim, parece uma borracharia, que desgraça é essa aqui, velho? É mentira isso que eu tô dizendo, não. O quê? Hein? Você chega num quartel do lugar mais fodido da África lá, não tem um botão faltando na roupa do cara, nem só na roupa passada, nem só no padrão. Assim, viu? Isso que é tudo amassado, a disciplina, a hierarquia, são valores que eu acho... O cara desse sai de praça de... Como é o nome do lugar? São Paulo. São Paulo e entrar no esquema americano. Os Estados Unidos, inclusive, a polícia, mesmo a polícia que não é militar, ela é altamente militarizada, né? Você vê nesses filmes que as polícias não são militares, mas tem nomes policiais, inclusive de cargo do cara e tal, não é isso? Lá nos Estados Unidos, inclusive, normalmente, o cara vira policial, existem academias de polícia, o cara faz faculdade como o CFL daqui, mas são pouquíssimas. Normalmente, o cara vira policial através de eleição ou de processo seletivo o cara sendo veterano. Isso acaba influenciando muito na ação da polícia, porque um cara que já lutou em forças armadas, a mentalidade é outra, porra. Não é de... Como é que chama? De servir e proteger. É de meter bronca mesmo e de eliminar o inimigo, não é isso ou não? É, de combater. Renatão está na Estética hoje. Obrigado pelos ensinamentos. Correia, bravíssimo. Não, eu prometi. Foi para compensar. A outra vez que eu vim aqui, eu estava... Vem sem camisa. Eu achei que... Não, eu quero ter uma conversa com você. Que conversa, rapaz? O cara... Quem está chegando agora não sabe. Eu e o Matos, a gente convidou com o Renato aqui, 8 horas da noite, como é sempre. Deu 8 horas? Deu 8 horas, nada de Renato. Eu liguei, irmão, já está estacionando. Estou em casa. E a live foi online, né? E o homem foi pra mim, né? Não, eu não converso com vocês, quer conversar sobre o quê? Não, aconteceu a mesma coisa, é gorgonóide, também é outro cara como você, tem tantos milhões de seguidores. O cara, eu quero falar com você, eu quero falar com você. Eu estou falando com você, mas eu quero lhe ver. Aí na hora que eu boto, a mesma coisa, eu estou pelado. Você quer ver o quê, rapaz? Aí o... Ele e o outro, o cara de terno, velho, de todo o borrado, de todo o quê? O cara... O quê? Os caras todos de terno. Não, rapaz, de um paletó esporte e tal, eu, porra, eu estou pelado aqui, que porra é essa? O quê? É isso mesmo. Renatão, o que acha do NOVAP? Obrigado pelo assinamento. Você sabe o que é isso aí? Ficar sem bater punhenta uns dois anos, velho. Precisa juntar mesmo a um negócio. O que você acha desse negócio aí? Acumular. Acumular, o que você acha disso aí? Eu tenho que ficar sem masturbar e sem... Pra você, nada, nada, você ficar mesmo tinindo, não é isso ou não? Pra acumular mesmo, o que você acha disso, velho? O quê? Dois anos. Não, uns seis meses, tá bom um mês, uns 15 dias pra você dar um gás ou não? Sem nada, né? Se masturbar, sem relação. E sem punha em casa. E sem na bunda, nada, Zé? É que correia que recebeu, bora. Eu achei ali caro, o negócio é... Aí, lá, esqueça. É no dia do meu plástico. O quê? É, a masturbação, a masturbação é luxúria, né? Masturbação. A masturbação é luxúria, né? Em inglês? A masturbação é luxúria, né? É luxúria, você tá buscando um prazer sem responsabilidade, né? O ideal, o ideal moralmente é que você não... É luxúria. É não ficar se masturbando o tempo inteiro, não? Você comer sua mulher é um presente de Deus, porra. É sua obrigação, inclusive, não é isso ou não? De homem. Se você não comer, porra. Ricardo. Isso, o quê? Ricardo. A tendência é uma hora, né? Ou não? Ricardo comparece. Exatamente, alguém vai comer, não é isso ou não? Alguém vai. É isso ou não é isso? Ele não perdoa. Mas tem mulher que dá e que voa, não tem essa conversa, não? Não tem essa conversa, não é isso? Você não convém isso, não? Eu nunca vi voando, né? Você não tem essa conversa, não? Meu avô falava assim. Eu não tenho. Eles que dão e as que voam. Exatamente. E meu também falava assim, ah, o quê? Não dá, não sei o quê. Tem as que voam, não é isso ou não? O quê? A voz não dá a você, mas alguém vai dar, não é isso ou não? Não vai dar mesmo. Exatamente, é isso. E no FAP é o quê? É o cara ficar sem ejacular. Tem várias culturas, inclusive, tem várias culturas, inclusive, que pregam, o cara, inclusive, fazer sexo sem ejacular, não é de sexo tântrico, esse negócio. Sexo tântrico. O pessoal diz que o ideal para aumentar a produtividade e tal é esse negócio, mas eu nunca fiz experiência disso aí, não. Mas o sexo tântrico, ele chega ao ponto dele gozar sem ejacular. Eu não consigo entender isso cientificamente, mas é o que dizem, o que pregam. Só ficou prazer na cabeça dele, né? Aí vai ter um prazer segurando a programação e tal. É o que eles alegam, que eles chegam ao ápice, mas não tem a ejaculação, né? Mas aí de Bitcoin é a sexualidade, vamos lá. Isso, eu não, eu, ah, eu não tenho experiência nisso aí, negócio de sexo tântrico, não. Renato, minha honra. Eu não tenho, como é que chama, comprovação que no FAP não funciona, não, nem que funciona. Mas, tipo, tradicionalmente, inclusive em arte marcial, em atleta e tudo mais, o cara, quando ele vai fazer uma concentração final, o cara fica uns 10, 5, 10 dias, é realmente, e não é isso ou não? Desempenho. O pessoal, a tradição diz que é, né? Agora se aumenta, reduz o, como é que chama? O desempenho. A testa do cara, o desempenho, não tem conhecimento não, velho. Não, isso aí, isso aí é... É lenda? É lenda. Você acha que o cara já colar uns 3 ou 4 dias seguidos não faz diferença nenhuma? Já tem estudos que comprovam que o cara, antes de fazer uma reação com atividade física intensa, um dia anterior, ele ter relação não atrapalha. O que atrapalha é você ter a relação imediatamente... É, aí não, né? Aí não é máquina. Não, não é porra. Você não é máquina, mas, pelo contrário, às vezes relaxa mais a musculatura. Inclusive tem um físico turista, né? Que os treinos dele, ele fala que o pessoal que usa testosterona, hormônio, e aí fala, ah, quando eu tô ejaculando, eu tô jogando pra fora o hormônio que eu engentei. Não, nada disso. Isso aí é valendo. Inclusive, a maior lição que o Brasil aprendeu, a maior derrota da história do Brasil foi em 50, não é isso? Não foi a Copa de 50? O Brasil fez uma Copa e não ganhou. Fez duas, na verdade. Não, foi a inauguração do Maracanã. Década de 50, não é isso? Porra. Rapaz, agora o Brasil vai brocar. O Brasil brocando, todo mundo brocou tudo. Afinal, era com o Uruguai, que o Brasil tinha espancado, acho que 5x0 na primeira fase. Os caras, porra, o Uruguai, ah, 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 aí foram comemorar, porra. Não é isso? Tá ganha, não é isso? E a história diz que a maioria deles ejacularam várias vezes na véspera, mas não é só ejaculação. Os caras beberam e dormiram e passaram acordados. Se a gente tinha droga naquela época, porque ele deve ter coisa massa que é a bebida, não é isso ou não? Diz que no dia seguinte, mesmo na hora do jogo, tava todo mundo... Pô, os caras tava já, não é isso? Sem dormir, bebo, como é que chama? E o Uruguai ganhou, não é isso? Irmão, ainda tinha uma pergunta pra Renatão aí. Rapaz, meu avô viajou, velho. Meu avô viajou pra assistir isso. Que merda, não é, velho? Foi ver a derrota lá. O que foi ver a derrota? Naquela época devia ser uma viagem cara da porra, né, velho? Rapaz, que desgraça, não é, velho? O quê? Pra chegar lá os carabêbos lá. Perder no Uruguai, velho? O quê? Era capaz do Bahia não perder do Uruguai na época, né, velho? No Brasil perdia, né? O quê? O Bahia não perdia, não.